Música Tá um gravando aqui e um gravando de lá Não, eu vou tirar foto Tira foto dessa atacação doida do Vanderlei Puxa lá no comando, lá, a espada não pega É, a gente joga lá no truco agora Eu sei que eu tenho que jogar lá no truco Não sai não, é o flex que liguei Tira foto aqui desse manhã, no camarada de meio ambiente Puxa aí Não tem ninguém enganar, velhão, aqui não enxerga o barco aí Mais horas Não tem ninguém enganou, tem duas horas que não tem o outro Eu tô gravando lá no truco Aí, eu tô gravando lá 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 Aí, eu tô gravando lá